oi meus amigos bom dia tudo bom com vocês a gente mais um vídeo e esse vídeo gente eu vou fazer uma sopa de macarrão com feijão que como agora que está bem frio agora uma sopa cai bem viu então eu vou fazer a sopa macarrão com feijão tá bom que eu adoro vou colocar alguns legumes no meio também viu aqui tem o macarrão vou usar esse macarrão aqui gente esse macarrão chama eu não sei esqueci o nome desse macarrão acho que é canudinho né canudinho é macarrão vou ver ali depois eu falo macarrão é feijão mas só que eu não vou pôr estudo feijão não viu aqui tem dois dentes de alho picadinho esse daqui é batata doce que eu vou pôr que eu adoro batata doce e cenoura também tá bom oi gente esse macarrão aqui gente é tá escrito aqui que ele é a de maria viu sei não tô brincando eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó aqui eu vou mostrar só um pedacinho aqui está dando pra vocês ver aqui ó esse aqui ó deu foco aí ó pra aí aqui ó esse aqui ó ave maria ele agora não sei se é ave maria ou se é esse seu pai nosso um dos dois viu mas eu acho que é ave maria então aqui na panela já tá já liguei já fogo viu agora a gente eu não gosto de colocar muito óleo não tá eu gosto de fazer minhas comidas com pouco óleo eu vou pôr só chover que deixa eu ver se uma colher uma colher dessa de óleo que eu gosto gente eu fazer só pra mim viu como que eu só e só eu que almoço né durante a semana o meu marido almoça lá no serviço dele então só faço almoço só pra mim só durante semana coloquei uma colher dessa de sopa de óleo tá agora eu vou pôr é a o ave gente que eu adoro o alho viu só sempre utilizo alho na minha comida todas viu é o meu tempero predileto alho manjericão salsinha cebolinha eu adoro vou deixar uma douradinha aqui e eu vou deixar o alho dá uma douradinha que eu adoro o alho bem douradinha a panela tava bem quente ó o sentinho lá tá dourando gente o alho dourou vou jogar a batata e a cenoura baixar o fogo assim ó nossa cheirinho bom nesse frio é muito bom viu gente eu adoro gente sopa de macarrão nossa senhora é muito adoro demais de todo jeito viu sopa de macarrão com feijão macarrão com linguiça gente só além de sopa comigo mesmo nesse frio ainda aí deixei só dar uma refogada vendo colocar meia caneta de água agora aumentar o fogo nossa cheiro embora eu vou colocar tempero eu vou abrir aqui o tempero que tá fechado ainda vou abrir e aí eu vou pôr mais ou menos uma colher mais ou menos assim ó uma colher das pequenininha de chá vou pôr mais um pouquinho de água começou para né senão vai virar macarrão era sopa colocar mais um pouco de água deixa eu ver se tá acertando sal eu vou sentar no sal aqui peraí quase bom mais um pouquinho sal não tempero né deixa eu ver agora aí agora foi então agora vou pôr macarrão já deixei os legumes cozinhar já acertei no sal também tá se você decidiu gostando gente se inscreva lá viu canal se o maio batista batista tá bom deixe seu comentário que nesse frio essa sopinha gente é bom demais viu meu do céu esse daqui é o meu almoço tá o frio aqui meus amigos tá demais aqui em labras é o tempo hoje amanheceu levantei cedo né não tá abrir a porta ali também uma coisa que abrir a porta do frio é um vento não tem aquele vento seco gelado é um vento seco gelado que nem geladeira opa tá indo tudo meu do céu nossa senhora agora nesse momento o sol saiu mas tá ventando matar frio muito frio aí mesmo ainda nossa pra dormir gente a gente tem que pegar o cobertor é o dono de calça bruxo de frio cobertor bem grosso só para esquentar gente agora vou pôr feijão o feijão gente ele não tá afogado não viu ele não está temperado não tá ele cozinhei ele eu vou pôr assim porque se for temperar fica muito saudável macarrão já já tá com tempero já que eu pus né então feijão sem tempero vou aproveitar vou colocar um pouquinho de caldo também do feijão vou mostrar pra vocês e rende viu gente olha só dá para dois aqui dá para para mim para almoçar e para e para jantar rende uma beleza é como ficou bonito e linda agora deixar da caldinha bem grosso agora caldinha macarrão bem grosso gente eu peguei aqui na minha hortinha achei isso daqui esqueci o nome parece com salsinha mas não é salsinha e não é só assim não imaginei que eu não esqueci o nome ele tem um cheiro mais forte do que salsinha eu vou pôr também na sopa esqueci o nome parece com salsinha aí se alguém souber se alguém quiser deixar no comentário gente que eu não sei o nome daqui mas é de comer um vou pôr na minha sopa também olha só que minha sopa tá ficando bonita eu coloquei aquele aquela verdurinha verde que eu não lembro o nome tá ficando uma delícia minha sopa gente tem coisa mais gostosa mas a minha sopinha no frio tudo de bom né cai bem né a sopa gente no frio pode ser qualquer tipo de sopa que cai bem saberia essa sopa mingauzinho então não acessar de manhã cedo troca o pão pelo mingau de aveia com banana gente é muito bom né hoje eu fiz mingau de aveia com banana e e aquele ameixa seca gente não ficou bom pra não tomar café agora tô fazendo um pouquinho de sopa mas eu tô fazendo de macarrão a manhã nesse frio gente cai bem viu a gente troca troca o arroz e feijão com uma sopinha bem caprichada é bom demais nossa mas tá ficando gostosa gente cheirinho aqui desse dessa verdurinha que eu pus nossa senhora com alho nossa tudo de bom aqui fora tá um vento é que tá batendo aqui na minha janela tá apagando fogo eu fechei um pouquinho a janela olha dando pra vocês verem o vento dando aqui fechei um pouquinho janela se não atrapalha a minha panela cozinhar aqui nossa mas tá bom demais eu muito bom deixa eu baixar um pouquinho fogo aqui agora vou esperar só o caldo eu gosto assim gente eu gosto de sopa com caldo bem grossinho mas é bom demais né nossa que delícia essa sopa deixa eu esperar só dar uma chegada aqui é uma delícia gente a minha sopa acabou de ficar pronta tá eu vou me servir aqui vamos amigos pra me almoçar gente prontinho minha sopa tá pronta tá peguei um bom gente coloquei ali que adoro também com sopa com pão tudo de bom e eu vou almoçar vocês aceita gente vamos almoçar ficou uma delícia tá minha sopa de macarrão com feijão tá bom espero que vocês tenham gostado tá no meu almoço de hoje tá um beijo no coração de cada um de vocês tá bom e aquele que não é inscrito se inscreva lá tá bom meu canal sou mara batista batista muito obrigado viu pela presença de todos um beijo no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo tchau